Essas famosas enfrentaram a dor de perder um filho e compartilharam suas experiências e sentimentos sobre esse triste momento. Beyoncé. Antes de dar à luz a Blue Ivy, Bey perdeu seu primeiro bebê. Os exames não indicavam nada normal, mas o coraçãozinho simplesmente parou de bater. Você sabe, você não sabe o que vai acontecer. Michelle Obama. Logo após o casamento em 1992, Michelle já pensava em engravidar, mas não fazia ideia de que tinha problemas de fertilidade e que precisaria de tratamentos. Antes do nascimento da primeira filha, ela teve de lidar com a dor de um aborto espontâneo. Eu senti perdida e sozinha, e eu senti que eu falhei. Porque eu não sabia o quão comuns as descargações eram. Porque nós não falamos sobre elas. Nós sentimos em nossa própria dor, pensando que, de alguma forma, nós estamos rompidos. Chrissy Teiga. À espera do terceiro filho, Chrissy fez de tudo para segurar o bebê. Ela ficou um mês de repouso absoluto, mas na vigésima semana, o parto precisou ser feito. Infelizmente, o pequeno Jack não resistiu às complicações. Obviamente, é tão doloroso para passar por algo assim, como uma mulher, algo que estava dentro do seu corpo, que você estava curando e cuidando. Mas, obviamente, tem um pai envolvido, e o suporte para nós ambos foi tão bonito, tão incrível. Lily Allen. A cantora já passou por duas experiências traumáticas, em 2008 e em 2010. Na primeira vez, ela estava no terceiro mês de gestação. Na segunda, foi um pouco mais doloroso, porque ela já estava no sexto mês. Eu acho que é difícil para qualquer pessoa, regardless do mundo que eles vivem em. E há muitas mulheres, 17, que moram no Reino Unido todos os dias, que vão para casa e não têm esse suporte. Eles têm que ir para casa e lidar com isso. E, por isso, eu estou meio que... Desde que isso aconteceu, eu conto minhas bênçãos. É um cenário, em vez de me sentir desculpa por mim. Em 2001, durante seu casamento com o Tom Cruise, Nicole chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Foram anos de tratamentos para contornar os problemas de fertilidade. Da união com Keith Urban, ela conseguiu gerar uma das filhas. A outra nasceu via barriga de aluguel. Ninguém que está em um lugar de querer um filho ou um filho sabe o desculpa, o dolor e o perdão que você vai passar por tentando. E o que você está lutando com a fertilidade é uma coisa tão grande. E não é algo que eu nunca me falo de falar. Eu tive uma camada muito, muito... um... com a fertilidade. Courtney Cox. Antes de finalmente engravidar em 2004, Courtney Cox sofreu para realizar esse sonho. Hoje, ela usa a própria experiência para ajudar outras mulheres. Você conhecia todas essas histórias de superação? Beleza. Beleza. �